Vem deitar aqui pras pessoas verem você. Gente, oi, eu sou o Dom, eu sou o Dom, eu sou o filho da minha mãe, né? Aqui, que a mamãe vai filmar, agora. Isso, deita aqui mamãe, deita. Olá, minha legião de aliadas e aliados. Estamos aumentando, hein? O canal tá crescendo, eu tô amando a ajuda de vocês. Então antes de eu até falar o tema do vídeo, já dá um like, já compartilha com os amigos, já vamos colocar esse conteúdo pra rodar, né? O vídeo de hoje é um presente pra vocês, minhas seguidoras queridas. Trouxe dicas pra vocês estarem sempre bem vestidas. Quem me segue há algum tempo já sabe que meu trabalho é muito relacionado ao empoderamento feminino. Eu trabalho com moda, mas eu acredito que a moda vai muito além da roupa que se veste. E sim, transmite a personalidade da mulher, a mensagem que ela quer passar em diversas situações. E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, a primeira impressão é a que fica, certo? É cruel, mas é real. Ainda mais assim, no mundo corporativo, se você tem uma entrevista de emprego, se você precisa se apresentar, fechar um negócio, você tem que pensar na imagem que você vai passar. Então, mulheres, como estar sempre bem vestida, sem ter que quebrar a cuca? Vamos lá? Bom, pessoal, existem algumas dicas de styling que eu acho muito importantes na hora de você montar a sua produção. São pequenas coisas que trazem personalidade e podem fazer toda a diferença. Eu gosto muito da barrinha dobrada. Barras de calças skinny, carrot, ou aquela mom que tá usando agora, que é a calça com cara de mãe. Eu acho que a barrinha dobrada dá um super diferencial e traz um pouquinho de personalidade pra sua produção e aquela cara do tipo, pensou, né? A pessoa pensou um pouquinho ali. Lenços e acessórios. Os acessórios, eles transmitem muito o que é a personalidade da pessoa. Eu conheço mulheres executivas que têm uma pegada mais descolada, mas elas têm que estar sempre vestidas alinhadas, executivas. Porém, elas têm um super colar estiloso, elas têm um anel que traz personalidade. E outra coisa, os lenços. Os lenços são muito legais. Você pode usar no pescoço, na bolsa, na cintura. Traz muita personalidade também. Outra dica importante pra estar sempre bem vestida é ter no guarda-roupa peças coringa. O que são as peças coringa? Sabe aquele jeans que te veste bem e você não tem dúvida nenhuma? Então, uma super calça jeans, as camisetas básicas, jaquetas e blazers, tipo jaqueta jeans e blazer básico preto branco, de tecidos básicos mesmo. E o vestidinho preto, vestidinho preto, blusinha preta. Então, essas peças coringa, que você tem certeza que se você jogar ela com mais uma coisinha, você tá bem vestida. Outra coisa bacana, gente, conhecer o corpo de vocês. Sabe? Vai mesmo pra frente do espelho, tira a roupa, se olha, vê o que você pode valorizar mais em você, qual parte do seu corpo que tá mais bacana, é o colo, são as pernas, ah, o meu braço é lindo, minhas costas é lindas, sabe? E outra, se ame, porque se você não vê a sua beleza, dificilmente você vai conseguir transparecê-la, certo? Então, se ame, respeite o seu corpo. Outra dica, além de olhar o seu corpo, você tem que saber qual é o tipo de corpo que você tem. A gente tem um post no blog, eu vou deixar o link aqui, que fala sobre vários tipos de corpo e como respeitar essas proporções na hora de se vestir, como equilibrar uma coxa mais grossa, uma cintura mais fina. Eu acho legal. E muito importante, porque senão acaba ficando aquela coisa forçada. Você deixa de ser o que você é. As pessoas não identificam você naquela roupa, naquela produção, e isso pode dar até uma confusão de mensagem que você quer passar. Vem aqui, cachorro! Outra coisa muito importante, proporções. Respeitem as proporções, gente. Eu sou muito assim, respeito quem gosta de uma roupa mais ousada, mais sensual. Vivemos numa democracia e tem que ter de tudo, né? Nesse mundo, senão não seria o que é. Profundo, né? Se eu tô com uma calça mais larga, gente, tô com um cachorro aqui. Um catolo. Um catolo! Gente, se você tá com uma calça mais larga, aí você pode pôr uma blusa mais justa, com decote. Se você opta por uma saia... Tchau, Dom! Se você opta por uma saia mais justa e curta, que tal uma blusa mais larga? Ou sem decote, ou tipo camisetinha? É... Não tô falando pra, tipo, super... Ai, calça justa, blusa muito larga. Não! Mas respeite a sensualidade. Às vezes, mostrar pouco é melhor do que mostrar tudo. Então, respeitem as proporções, respeitando a beleza do seu corpo e da sua personalidade. O que é você? Respeite quem é você. Outra dica importante são as peças Statement. Essa peça é aquela peça UAU do seu guarda-roupa. Uma super calça de couro, uma jaqueta de paiteu, uma jaqueta bordada, uma blusa bordada. É aquela peça que é o ponto alto da sua produção. Claro, você vai acabar usando ela, talvez, em ocasiões em que você precise estar mais produzida. Porém, se você tiver num look básico e com uma super jaqueta, com certeza você consegue trabalhar o dia inteiro com essa roupa, depois emendar num happy hour ou num jantar e tá bem vestido o dia inteiro. Então, assim, são algumas coisinhas de ajustes, sem exageros, que vão fazer com que você esteja bem vestido o dia inteiro, segura, que é o mais importante. E eu tô aqui pra isso, pra fazer com que você se sinta uma mulher segura. Se você conhecer seu corpo, respeitar as proporções, tiver as peças Coringa no seu guarda-roupa, ninguém segura essa mulher. Então, essas foram minhas dicas pra vocês estarem bem vestidas. Não precisa gastar milhões pra estar bem vestida. Se amem, se respeitem, respeitem a personalidade de vocês e depois me deixem aqui nos comentários se vocês usaram as dicas, tá bom? E como que foi. Um beijo, até a próxima. Dá um like, se inscreve, compartilha, faz todo esse parar na web. Tchau, gente! Tchau, gente! O Dom quer participar mais dos próximos vídeos. Né? Tchau! Outra coisa, se você tem cachorro e quer estar bem vestida, pelo amor de Deus, dá aquela conferida nos pelos do cachorro na roupa, né? Não me vai na entrevista com pelo do cachorro, nem no primeiro encontro, nem em trabalhar, nem em lugar nenhum. Beijo, tchau!